Também entrando em campo, são os jogadores, o Diogo Rangel, número 30, e aí aparece aqueles jogadores campeões. Escondeu a bola ali no pé esquerdo, recebeu de volta, Luizão pediu na área, Luizão ficou desbarcado, a bola ficou agora com o Bernardo, tá com pouco ângulo, chutou cruzado, o Ricardinho do Jôri. Para o segundo tempo, vamos lá para o segundo tempo desse amistoso beneficente aqui no Mineirão. E a bola já tá lá com o Diogo Rangel, entregou mais atrás com o Denilson. Ronaldinho, Ronaldinho de novo, aí tenta virar o jogo, Bruno Henrique, mata no peito o Bruno Henrique, vai carregando a bola, tenta levar pelo meio, Bruno Henrique, tentou chegar o Bruno Henrique, chegou dividindo, e a bola ficou lá com o Bernardo. Tá marcado ali o Bernardo, Rafael Moura protegeu a bola, Camilo, tentou tirar o Bernardo, conseguiu, entregou o Diogo Rangel, ainda o Bruno Henrique, rolou mais atrás, Ronaldinho na linha da área, Rafael Moura vai bater de pé direito, a bola foi desviada, acho que não, né? Vamos ver. Olha a bola do Rafael Moura, a bola vai bater no meio do caminho, no Bernardo, foi deslizando, deslizando, deslizando. Somália, Ronaldinho e Rafael Moura. Ronaldinho na área, a bola ficou com o Ricardinho. Entregou lá com o Bernardo. Tá compondo o time dos amigos do Penta. Denilson. Cada um, dependendo da geração, dependendo do que viu, tem a sua seleção preferida, né? Aquelas que ganharam, aquelas até... A gente tava precisando se livrar do Lúcio, mas quem sabe tentar uma bola lá do meio campo encobrindo o goleiro. Tome contra-ataque. O time dos amigos do Penta vai ao ataque. Tá atando, orientando, é técnico de personalidade. Ronaldinho. O cara pra passar a orientação pra Ronaldinho Gaúcho. Mesmo tempo. Edilson tocou na frente, Bernardo. Atrás, Luizão, Edilson, boa jogada. Olha aí o Ricardinho. Parou na frente do Giovani. Ainda o Ricardinho. Escondeu a bola ali no pé esquerdo, recebeu de volta. Luizão pediu na área. Luizão ficou desbarcado, a bola ficou agora com o Bernardo. Tá com pouco ângulo, chutou, cruzado. Era o artilheiro do Jôri. É, totalmente perfeito, batia muito bem na bola, né? Lateral que decidiu. Carinho, é... Às vezes falta a palavra pra agradecer. O tamanho... Bruno Henrique, Camilo. Camilo soltou o cabelo agora. Deixou a bola com o Somalho. O Somalho caiu, pediu o pênalti. E a arbitragem vai marcar ou não? Seguiu, tomou o cartão nesse jogo, Somalho? Isso, não precisava. Tá bom. Diogo Rangel, 30. Roque Júnior, número 4. Lúcio, 3. Júnior, 16. Edmilson...